Opa, Bruno aqui com você e vamos nessa para mais uma aula do nosso treinamento. E essa aqui, a aula de hoje, vai ser a aula de Entendendo a Estrutura Campanha, Conjunto de Anúncio e Anúncio. Essa vai ser a estrutura que você vai utilizar sempre, sempre, sempre que você for subir aí campanha, subir anúncios no Facebook. Então, você tem que estar bem entendido, bem acostumado com essa nomenclatura e tem que entender direitinho como que essa estrutura funciona. Então, vamos lá aqui para a tela. A gente já está aqui dentro do BM do Rafael, perfil do Rafael que a gente está usando para gravar as aulas. E para explicar para você, a gente vai para um lugar que vai ser praticamente a sua casa aqui dentro do Facebook. Um lugar que você vai ver muito, muito mesmo, que é a conta de anúncio aberta lá no gerenciador. Então, eu vim aqui na área principal do BM, cliquei aqui do lado esquerdo em Contas de Anúncio. Tem aqui a nossa primeira conta que a gente criou junto na aula, Conta 1 do BM do Rafael. E clicando aqui do lado, a gente vai abrir a conta no gerenciador de anúncio. O gerenciador de anúncio, o nome já diz, é onde a gente vai gerenciar, onde a gente vai construir os nossos anúncios, acompanhar o desempenho deles, vai pausar os que não estiverem funcionando. Vai ser tudo aqui dentro do gerenciador de anúncios, beleza? Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir a tela do gerenciador de anúncio aqui do lado. E esse aqui vai ser praticamente o teu local de trabalho aí no Facebook, no dia a dia. Então, você tem que ficar familiarizado com ele. Qual vai ser sempre a estrutura que você precisa entender aqui dentro do gerenciador de anúncios? Essa estrutura vai estar dividida por abas. Está vendo aqui? Eu tenho a aba de campanha, eu tenho a aba de conjunto de anúncios e eu tenho a aba dos anúncios. E aqui é uma visão geral da conta, a primeira aba que vai trazer os resumos do que está acontecendo na sua conta aí quando você tiver campanha rodando. Então, ele vai trazer aqui o alcance total que você já atingiu na nossa conta, vai trazer o valor gasto até agora, o número de impressões que você teve, a quantidade de cliques que tiveram aí nos seus anúncios. Então, isso aqui é meio que um resumo. E a estrutura principal que você precisa entender são essas abas aqui, de campanha, de conjunto de anúncios e de anúncios. Sempre, sempre que você criar aqui um anúncio no Facebook, você vai começar pela campanha. E aí a campanha vai criar automaticamente quando você cria uma campanha, ele já cria aqui os conjuntos de anúncios e já cria os anúncios propriamente dito. Depois a gente vai ver quando a gente, detalhadamente aí na próxima aula, quando a gente for subir a primeira campanha de curtida para a sua página, a sua fanpage, você vai ver isso melhor. Mas, ó, por exemplo, vou criar uma aqui para você ver. A primeira vez que você cria em criar campanha, ele dá aqui selecionar a criação guiada, onde ele vai ajudando você aí no passo a passo de todos os detalhes. Ou você pode selecionar aqui a criação rápida. Normalmente, a gente deixa habilitado aqui todos em criação rápida. Então, selecionei aqui, criação rápida. Ele já me dá a estrutura básica aqui, ó. Estou criando a primeira campanha e ele pede um nome da campanha, um nome para o conjunto de anúncios e um nome para o anúncio. Então, eu vou pegar aqui, ó, criar uma nova campanha. Vou dar o nome para essa campanha aqui de teste, por exemplo. Nome de aula, vai. Dá o nome para ela de aula. Aqui eu escolho o tipo de compra, vai ser sempre leilão no Facebook. A gente vai falar um pouquinho depois sobre como que acontece essa compra aí de mídia no Facebook. E aqui a gente vai escolher o objetivo da nossa campanha. Ela pode ser para o tráfego, para a instalação de aplicativo, visualização de conteúdo. Tem uma série de objetivos aqui que a gente pode escolher. Se a gente for falar detalhadamente mais para frente, o importante agora é que você entenda a estrutura. Campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Aqui embaixo a gente pode dar o nome do anúncio, do conjunto. Eu vou botar aqui conjunto aula e vou botar aqui, não vou pular o anúncio, que é o que ele está pedindo. Eu quero criar aqui o novo anúncio também, o nome dele. E vou botar aqui também o nome de anúncio aula. Anúncio aula. E quando eu coloco aqui, ó, salvar rascunho, a gente sempre vai construir toda a nossa campanha como rascunho. E depois a gente vai clicar aqui em cima, esse botão vai ficar verdinho, em revisar e publicar. E aí a gente manda para avaliação no Facebook. Então, ó, criei lá em criar campanha de forma rápida. Já dei aqui o nome da minha campanha, coloquei as primeiras informações dela. O conjunto de anúncios aqui, ó. Criar novo conjunto de anúncios, nome conjunto aula. E o novo anúncio, anúncio aula. Quando eu clicar aqui em salvar como rascunho. Ó, você editou campanhas que ainda estão sendo veiculadas. Você editou recentemente suas campanhas, mas ainda precisa verificar e confirmar essas alterações para que elas possam começar a ser veiculadas. Ok. Porque eu estou criando tudo no modo rascunho. Está aqui em cima, ó. Modo rascunho. E quando eu quiser, quando estiver tudo prontinho, eu clico aqui em publicar e ele vai para avaliação no Facebook. Então, eu vou dar ok aqui. Não tem problema nenhum. E ele já criou aqui a nossa estrutura. Aqui está a nossa estrutura de campanha, onde está o nome aula. Aqui nesses quatro quadradinhos é o nosso conjunto de anúncios. E aqui embaixo é o nosso anúncio. Eu posso fechar ele. Fechar a expansão aqui para o lado, ó. E você vai ver ele lá na nossa aba, como a gente estava falando previamente, ó. A aba de campanha. Está aqui a campanha aula. Automaticamente já criou o meu conjunto de anúncios aqui, que é o conjunto aula. E aqui, automaticamente, colocou o nosso anúncio. Sempre que tiver alguma coisa ainda para ser preenchida, ele vai dar essa mensagenzinha de erro aqui. E aí, a gente vai lá dentro e ele informa exatamente o que é, tá? Mas, por enquanto, eu quero que você entenda essa diferença aqui, né? Essa estrutura, campanha, conjunto de anúncios e anúncios. E eu até coloquei aqui uma apresentaçãozinha um pouco mais lúdica também, para a gente poder falar sobre isso. A estrutura vai ser sempre essa aqui, ó. Você vai criar anúncios no Facebook, você tem uma campanha. Dentro da campanha, você tem os conjuntos de anúncios. E dentro dos conjuntos de anúncios, você tem os anúncios, tá? A estrutura vai ser sempre essa. E aonde que está toda a inteligência do Facebook? Aonde está todo o poder de segmentação do Facebook para falar com o público certo? Para ganhar inteligência para a nossa campanha? Está tudo aqui dentro do conjunto de anúncios. É aqui no conjunto de anúncios que a mágica acontece. Aqui na campanha, a gente basicamente só diz o nome dela e o tipo de campanha que eu quero fazer. E é aqui no conjunto de anúncios que a gente coloca todas as informações que vão dar inteligência para a nossa campanha. Então, é no conjunto de anúncios que eu digo qual é o público que eu quero anunciar. É no conjunto de anúncios que eu digo qual é a segmentação que eu quero fazer. É no conjunto de anúncios que eu digo quando que minha campanha vai começar e quando que ela vai acabar. É no conjunto que eu coloco quanto que eu vou gastar por dia. É no conjunto que eu escolho aonde que eu vou anunciar. Se é no Facebook, no Instagram ou só no Facebook. Em qual posicionamento. Então, toda a inteligência do Facebook está aqui dentro. Dentro do conjunto. Aqui que eu costumo brincar que a mágica acontece. E aqui também que acontece, é no nível do conjunto de anúncios que acontece a otimização de pixel. Lembra que quando a gente criou lá o pixel do Facebook, na aula sobre criação de pixel, a gente falou sobre a utilização dos eventos padrões? A gente pode otimizar a nossa campanha para um evento padrão específico. Por exemplo, eu quero subir campanhas para vender. Então, eu faço campanhas otimizando para o objetivo de compra. Então, é aqui dentro do conjunto de anúncios que o pixel vai ganhando inteligência, vai ganhando informação e vai atingindo cada vez mais pessoas que tenham aí o mesmo comportamento de compra. Então, a importância do conjunto para a nossa campanha é vital. Aqui é o coração das nossas campanhas, basicamente, onde está todas as informações e toda a inteligência dela. E aqui no anúncio é basicamente o criativo lá do nosso anúncio. A gente vai escolher a imagem ou o vídeo que a gente vai querer trabalhar. A gente já teve aulas anteriores aí falando disso. Vai colocar lá a nossa headline, a nossa copy. Escolher direitinho para qual segmentação, desculpa, qual o traqueamento que eu vou fazer. Vou colocar um SRC lá para saber de onde está vindo isso. E fica tranquilo que a gente vai mostrar isso aqui no curso também. Então, aqui no anúncio é basicamente o criativo que a gente vai rodar. A boca de funil é o que vai chamar a atenção das pessoas lá no feed de anúncio para poder entrar no nosso funil. Então, sempre vai ser essa estrutura. Campanha, conjunto de anúncio e anúncio. E é legal a gente falar aqui com você que dentro da campanha eu posso ter inúmeros conjuntos de anúncio dentro da mesma campanha e dentro de cada conjunto de anúncio eu posso ter vários anúncios também. Então, você escuta muita gente falar aqui nos Hangouts da 7Play, quando você falar, assistir os nossos Hangouts, de estrutura de campanha 1-1-1, estrutura de campanha 1-5-1, ou a gente está subindo campanha na estrutura 1-5-5. E tem muita gente que se perde um pouco aí no entendimento do que é essa e 1-1-1-1-5-1 fica perdido. E nada mais é do que esse número, nada mais representa do que essa estrutura aqui. O primeiro número é o número de campanha, o segundo número refere-se a conjunto de anúncio, e o terceiro número refere-se a anúncio. Então, para ficar um pouco mais claro para você entender, se eu estou falando aqui de uma estrutura de 1-1-1, a gente está subindo uma estrutura com uma campanha, um conjunto de anúncio e um anúncio somente. Tudo bem? Então, 1-1-1, quando você ouve a gente falar lá nos nossos Hangouts, é disso aqui que a gente está falando. Quando a gente fala da estrutura de 1-5-1, eu estou falando de uma campanha com cinco conjuntos de anúncio e dentro de cada conjunto de anúncio, um único anúncio. Isso que significa a estrutura 1-5-1. Ou se você ouvir, por exemplo, a gente falar lá da estrutura 1-5-5. Se você já entendeu aí a lógica, ela está aqui agora exemplificada. Eu estou falando de uma campanha, cinco conjuntos de anúncios e cinco anúncios dentro de cada conjunto. Então, por isso a estrutura 1-5-5. O primeiro número refere sempre a campanha, está aqui uma campanha só. O segundo número é o conjunto de anúncios, está aqui os cinco conjuntos de anúncios. E o terceiro número refere-se à quantidade de anúncios dentro de cada conjunto. Então, aqui, cinco anúncios dentro de cada conjunto. Essa é a estruturação que a gente faz. Achei bom colocá-la desenhada aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender, porque muita gente fica com dúvida nisso quando a gente está falando lá nos Hangouts. Então, aqui, acho que ficou de uma forma mais simples de você entender. E aí, você pode estar se perguntando, Mas, Bruno, eu vi que tem um monte de coisa para clicar, um monte de coisa para mexer ali dentro do meu gerenciador de anúncios. Como é que eu vou aprender isso tudo? E é futucando a ferramenta. Eu já sei onde fica tudo aqui dentro, porque eu passo muito tempo aqui dentro da ferramenta. E você vai começar a passar tempo agora. Então, você tem que ir literalmente clicando aqui e aprendendo a mexer em tudo. Você está aqui montando sua campanha e você vai ver. Ih, se eu clicar aqui em cima da aba de conjunto de anúncios, ele vai para a aba de conjunto. Hum, interessante. Ah, se eu clicar aqui direto para a aba de anúncios, eu posso vir para a aba de anúncios e verificar direto qual é o anúncio que eu estou fazendo. Hum, interessante também. Ou, então, você pode ver aqui em cima as opções de filtro. Eu falo, olha, dá para ter opção de filtro, que legal. Eu clico aqui e dá para filtrar por seleção, filtrar por veiculação de conjunto de anúncios, por objetivo das minhas campanhas, pelo posicionamento. Cara, interessante. Então, quer dizer que se eu tiver mais de uma campanha, por exemplo, vou duplicar essa campanha aqui. Quando eu posiciono aqui o mouse em cima dela, tem a opção de visualizar gráfico, editar essa campanha e duplicar. Olha, interessante. Eu posso duplicar uma campanha já criada. Vou clicar aqui para ver como é que é. Aí ele pergunta, ó. Número de cópias de cada campanha. 1. Incluir comentários de anúncio existente. O que é isso? Aí você bota o mouse em cima aqui do izinho. Desativa esse recurso para remover os comentários do anúncio original nos anúncios duplicados. Vou deixar os comentários dos anúncios e duplico. Ó, dupliquei. Ele já trouxe aqui para mim a minha campanha anterior, a minha estrutura anterior, que era a campanha aula, o conjunto de anúncio aula e o anúncio aula. E aqui em cima já está a cópia dele, ó. Já está a cópia. Aqui é onde o cursor está azulzinho, é onde eu estou. Se eu clicar aqui embaixo em conjunto de anúncio, ele vai para o conjunto de anúncios duplicar. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui ele já trouxe a campanha como aula. Eu vou botar essa campanha aqui como sendo aula 2. E clicando fora aqui, ele já salva automaticamente. Então, ó, a minha estrutura copiada está aqui em cima. Aqui está a campanha. Aqui está o conjunto de anúncios. E aqui está o anúncio propriamente dito. E aí, quando a gente está lá fora, ó, vou fechar aqui, vou fechar essa expansão de painel para você entender. Ok? Vou botar para não mostrar isso. Novamente, porque você já entendeu que para começar a divulgar no Facebook, a gente precisa publicar o anúncio e botar para a revisão deles, que seria aqui, ó. Depois que a gente terminar de fazer tudo, a gente clica aqui em cima, ó, revisar e publicar. Não vou publicar ainda, porque a gente está só falando de estrutura. A gente vai publicar isso aqui na próxima aula, quando a gente for subir a primeira campanha, de fato, aí da sua conta. Mas você já entendeu, ó, que tem a possibilidade de duplicar. Ah, interessante. Eu dupliquei a minha campanha aula e está aqui como aula 2. E aqui em cima a gente viu que tem as opções de filtro. Por exemplo, ah, eu quero adicionar um filtro aqui nesse maisinho. Será que o que acontece? Ah, cliquei aqui. Olha, ele abre a opção. E aí, digamos que eu quero filtrar por nome da campanha. Está aqui, ó. Quero filtrar por nome da campanha, todo nome de campanha que contém o número 2, por exemplo. E aqui embaixo a gente tem as duas campanhas. Tem a aula e tem a aula 2. Quando eu adicionar o filtro, adicionei, automaticamente ele passou a me mostrar aqui só a aula 2. Porque eu botei um filtro para me mostrar só os nomes de campanha que contém o número 2. Então, os filtros são extremamente interessantes quando a gente começa a ter um monte de campanha simultânea aí na nossa conta. Utilizar isso aqui ajuda a gente bastante a otimizar tempo aí quando a gente estiver subindo as campanhas da gente. E aí eu tenho a opção de deixar esse filtro salvo para escolher esse depois. Eu tenho a opção de limpar o filtro. Deixa eu ver o que acontece quando eu clico em limpar. Ok. Limpou e voltou aqui as duas campanhas que eu tenho. Imagina se eu tivesse aí 3, 4, 10, 7 campanhas. Utilizar essas opções de filtro aqui é bem interessante. Então, é meio que um dever de casa seu também clicar praticamente em todos esses botões aqui para ver tudo que tem disponível, tudo que tem dentro da sua casa. Porque agora é aqui que você vai morar praticamente. Você vai, daqui a pouco, ter de cós salteado onde que você clica aqui para fazer as coisas. Esse está sendo só o primeiro contato aí para você poder entender o que é a estrutura principal de subir anúncios no Facebook. Que é a campanha, dentro da campanha tem os conjuntos de anúncios e dentro dos conjuntos de anúncios tem os anúncios. Entendendo isso aqui, já vai ser ótimo para você começar a trabalhar aí no Facebook. E o resto você pode ir clicando para poder entender o que que tem. Tipo, aqui tem este mês, tem um período aqui, 1º de janeiro até 31 de janeiro de 2019. Eu posso clicar aqui, deixa eu ver o que que é isso. Ah, ele abre um calendário. Então, ele me mostra os dados de hoje. Mudei para dados de hoje, eu posso mudar para dados de ontem. Ele me mostraria os dados de campanha de ontem. Posso botar para últimos 7 dias, últimos 14 dias. Isso aqui tudo você vai aprendendo, futucando aí a ferramenta por dentro. E isso é dever de casa seu. Vamos ter dois deveres de casa aí, que é ler toda a central de ajuda. A gente já teve uma aula falando disso aqui, da importância dela. E a forma de aprender a mexer na plataforma é futucando, mexendo em tudo que tem aqui dentro. E sempre que surgir uma dúvida, sempre, sempre eu aposto com você que vai ter a resposta lá na central de ajuda. Você não precisa ficar perdido, é só procurar lá que ele vai se ensinar. Beleza? Então, essa aula aqui era importante para você entender aí a estrutura de subir anúncio no Facebook, que é a campanha Conjunto de Anúncio e Anúncio. E a gente se vê na próxima aula, quando a gente vai subir a sua primeira campanha de fato. Beleza? Então, abraço. A gente se vê aí na próxima aula. A gente se vê aí na próxima aula.